E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS a 10 c2 tanto é que lá vamos dar início ao aos armamento considerado bombas inteligente aqui do a 10 c2 é só mostrar um negócio peraí hoje vamos iniciar com a GBU 54 GBU 54 aqui no a 10 essa bomba tem uma particularidade você pode usar ela como bomba laser igual a GBU 12 ou como a J a GBU 38 que através de coordenadas né no caso aqui ela vai usar coordenadas INS GPS que através do sistema de navegação né significa que quando o JTAC quando o JTAC te der alguma designação você não vai poder usar ela né principalmente se tiver com baixa visibilidade porque quando você jogar o o pod de câmaras para cima do alvo não vai conseguir localizar e fazer o ajuste final então se ela for através de GPS até que dá para usar de boa que é o objetivo dela né usar esses dois deixa eu mostrar a missão lá pelo esse aqui ó deixa eu abrir ela aqui para ficar mais fácil e é ela que é ela que é ela tá aqui beleza eu fiz eu montei uma missão aqui no mapa do Golfo Pérsico estamos aqui no DCS 2.7 o 2.7 como vocês podem ver aqui o o sistema de clima que tá bem tá bem judiado tem vento tem baixa visibilidade tem nebrina tem tudo para estragar o nosso dia e deixa eu vê-la aqui overcast 1 é a coisa tá feia mesmo a aeronave a aeronave está na altitude de 18 mil pés funcionando o seguinte e eu já fiz uns pré-testes aqui coloquei o JTAC para travar um alvo aqui para nós que é e aí vai Marlos passa vergonha não que essa fortificação aqui ó através de GPS que é onde está o waypoint aqui em cima ela acerta de boa mas se o JTAC te passar as coordenadas dela com o tempo ruim que ele tá aqui e você lançar o pode aqui você não vai enxergar nada por isso eu vou fazer um teste aqui para vocês verem e vamos usar ela como GPS não como laser depois eu faço a missão como laser deixa eu só carregar aqui beleza beleza já estamos aqui dentro da aeronave ó como é que tá o tempo lá fora ó eu quero ver qual pode que vai enxergar algo com o trem com as nuvens dessa deixa eu mostrar lá embaixo ó esse aqui é um alvo esse aqui é o outro alvo e esse aqui é o JTAC coitado haha não tá enxergando nada mas mesmo assim vamos tentar ver o que que ele vai falar pera aí FM vamos pedir 15 deixa eu dar uma pausinha aqui aqui esse armamento que eu tô dando um relatório para ele é bombe essa bomba o que ele tá falando que eu tô falando caso que eu tô falando ali né é a GBU 54 e a GBU 12 a GBU 12 tá aqui o canhão e o pode é esse relatório que tá passando o meu caso que eu estou falando né coisa não ficou nada boa hein é só deixa ela responder ali vamos ver o que que vai reservar para nós beleza 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 é elevação o nosso avião banca que é aquele que tá no waypoint 3 que eu falei ele passou coordenadas só que só que não marca ou seja vai dar só as coordenadas ou seja quando eu colocar as coordenadas aqui no sistema de de CDU se eu lançar o lançar o pode para lá e eu não consegui enxergar o alvo a coisa fica feia e aí que que eu faço vou ter de usar outro sistema né pera aí 1 2 3 na 1 1 100 1 100 beat MSL bunker Yankee Kilo 9 2 0 9 7 9 No Mark 0 West 1000 Egress South 12 10 10 O wander A ideia era tentar simular os dois sistema aqui lançamento de gps e laser só que o laser que não vai funcionar então vamos fazer o seguinte pantel vamos colocar as coordenadas que ele passou a Alex pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Acho que essa tela aqui não vai dar não Pera aí, só eu mudar aqui Beleza, aqui já tá Emissão Ele falou 920979 Então vamos criar um waypoint ali Opa Temos 5 1, 2, 3, 4 Tem 5 waypoint aqui Vamos criar outro aqui então Vamos em WP Streampoint Cria aqui Muda pra UTN Ele falou YK Acho que foi isso YK 929209 79 920979 920979 Já dá entra aqui Vamos criar um nome pro waypoint Já selecionei aqui Beleza, waypoint Z Aqui ó, waypoint 0 1 2 3 4 5 No caso aqui 5 é o que eu criei Então 5 é o Z É, vamos mudar aqui Que distância que ele tá 26 milhas A nossas 6 horas Vamos mudar aqui o armamento Só tem uma Só tem uma Então não vou poder Expediçar Beleza, vamos virar pra lá E ver o que que vai dar Quando eu lançar o pod pra lá Se eu enxergar o alvo Beleza Se não enxergar Vou ter de se virar Que é o que eu vou fazer aqui Vamos colocar o TGP lá E ver o que que vai dar Lembre-se bem Esse é o armamento Que é usado Tanto pro GPS Como pro laser Ele disse que não vai marcar Então é eu que vou ter de mandar O laser pra lá Para mandar o laser pra lá O TGP tem de tá Com o alvo visível Né pessoal Não, não tem jeito Você sabe que esse sistema De coordenadas Que o JTAC Você passa É esquisito Estamos a 28 milhas Vou diminuir aqui Ah lá ó Vou dar um China Hat longo Vai Vai mouse Beleza hein Tá vendo alguma coisa? Tá vendo alguma coisa? Vou dar um zoom aqui Vou trocar a câmera Ai 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 E aí piloto Que que você faz? Vou dar outro zoom Ó O alvo era pra tá aqui Ó Tá vendo alguma coisa? Estou a 25 milha Era pra ver alguma coisa É parceiro A vida não é fácil não Eu posso jogar a bomba ali Mas se eu não conseguir travar Se eu não fizer o refinamento Do travamento do alvo aqui Não vai dar O que que a gente faz? Se vira nos 30 É por isso que ela é uma bomba de GPS Vamos supor que você saiu lá da base E o céu tava limpo Ó Chega lá Eu faço o ajuste do alvo e acerto Aqui ó Você não tá vendo nada Só que enquanto o pessoal do DCS Não resolver essa questão de clima aqui Vai ser difícil simular isso Eu só criei essa missão aqui Pra mostrar pra vocês Sem eu travar o laser ali Eu não vou conseguir acertar o alvo nunca Mesmo com o JTAC Me passando as coordenadas Essas coordenadas Não é 100% precisa Quando você joga o pod pra lá Você tem que terminar de ajustar ele E aí Que que você faz? É foda né? Pera aí Vamos tentar outra coisa aqui Você pode jogar Se você não tiver o pod travadinho lá em cima Você não vai conseguir nunca Então pera aí Vamos mudar esse aqui Para plano de voo E aqui vamos passar para Apoint Se não me engano era o 3 E vou passar para o Apoint 3 Que é onde eu coloquei ele Onde eu coloquei ele Como plano de voo Como plano de voo Então o meu Apoint 3 O Apoint 3 Que é o de navegação Ele está em cima daquelas coordenadas Agora sim Pera aí Só virar ali Como pode não dá para enxergar Mas Olha lá Aquele ali Aquele ali é o Apoint 3 De navegação E aí F E aí E aí E aí Vamos ver se ele acerta agora Ou melhor, sem ver, né? Sem o pod lá Que ele lê pra ele confirmar a destruição Beleza, então se eu acertar o alvo ele vai confirmar pra mim Bora lá GBU 54 através de GPS ou INS Assim que a nossa contagem estiver dentro do coxetinho aqui, libera a bomba Tá tudo ok Em ponte de navegação 3 Que é onde eu coloquei em cima lá do alvo Que era um alvo fixo, não? Então eu considero como GPS A contagem Manrel Manrel valendo Então temos máxima e mínima Como é no seu bobo, eu vou soltar o mais próximo possível Geralmente eu solto em 4 redondo Já confirmou que a bomba vai Bomba descendo Beleza, beleza Agora a ideia é que ele confirma a destruição do alvo Eu vou só ficar aqui esperando Ao tempo Qual pode que enxergue alguma coisa dessa lá embaixo? É, bomba de GPS é pra isso 36, 34 12, 10, 10, 9, 8 Vai bater agora Bem provável porque não vai destruir no primeiro contato E o JTAC O JTAC deu contato Olha lá A fumacinha lá Beleza, filho Eu achei que não ia dar certo Mas Mas Só deu certo Por causa daquilo ali Que eu mostrei pra você, né Deixa eu sair lá Pera aí Deixa eu sair lá Vamos salvar isso aqui Que eu preciso dela também Sei lá se eu tenho que fazer um replay Salvo tudo Hehe Sou bobo Vamos voltar aqui no No editor Funciona o seguinte Vai O JTAC Tá travando esse alvo aqui Funciona o seguinte Ou pro GPS Ou pro laser Laser tem que estar visível E as coordenadas que o JTAC passa É sempre através do pod Então ele passa as coordenadas Você manda o pod pra lá Ajusta Ajusta O alvo Dá aquele deslocamento pequenininho Travou Lançou a bomba Aqui não é possível Ou seja O tempo tá fechado Tem nuvens grossas Tem nebrina Não é possível Mas Antes de sair Esse ponte de navegação Tá bem em cima do alvo Bem em cima Então não tem erro Se for assim Ela funciona como GPS Se não for É complicado Eles vão ter que fazer alguma coisa ainda Tanto é que Nos manual Nos manual Você só acha Informação Designação Por laser Por GPS Não tem nada Ou seja Você tem que lançar o pod E visualizar Aí é por laser Qualquer criancinha faz isso Aí não tem problema Mas quando é por GPS Não tem Então essa é a solução Que eu vou dar Para lançamento de GPS A GBU54 Por GPS Vai dar sim Você vai ter de criar Um waypoint de navegação E colocar em cima do alvo Geralmente Armamentos de GPS São para alvos fixos Alvos fixos E uma das coisas Que o JTAC Não faz muito Aqui É travar em alvos fixos Em ou seja Se você pegar Se você pegar Se você pegar Colocar um waypoint aqui E mandar o JTAC Travar Ele não trava Mas se você pegar As coordenadas De N GRS Aqui A bomba vai cair Bonitinho Mas aí você não precisa Carregar aquela bomba Tem bomba específica Para isso A vantagem dela É que você pode usar Ela para os dois ambientes Quando for Por GPS Ou quando for Por laser Enquanto o pessoal Do DCS Não consertar Ou melhor Enquanto eles não Fazer um sistema De clima aceitável Aqui Por exemplo Você sai da base Ó Tempo beleza Quando chegar lá no alvo Vai estar limpo Ah não Mudou Tempo está fechado Ó Só trouxe essa bomba laser Aqui parceiro Não tem jeito Com ela não dá para jogar Ah não Eu tenho essa outra bomba Aqui A GBU54 Ela faz as duas coisas Eu posso usar ela Como GPS E posso usar ela Como laser Não importa se o tempo Está fechado Mas para isso Você tem de planejar A sua missão Deu para copiar Pessoal Apesar do vídeo Ter sido longo E meio bagunçado Eu vou tentar Fazer outro vídeo E depois Vou fazer o vídeo De lançamento De Laser Esquenta não Não esquece De dar o joinha Não esquece De assinar o canal Pessoal E principalmente Não esquece De compartilhar o vídeo Valeu Fui Tchau